Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Ah mano, eu me arrependi tanto, eu não gravei isso aqui pra vocês e eu devia ter gravado fazendo Embora muita gente já saiba como eu faço, eu deveria ter mostrado fazendo essa casinha nova Pra quem é novo, aliás, não sei se tem muita gente nova aqui no canal, né? Isso aqui é entrega minha de um outro serviço Voltou, é feriado, então eu não fui trabalhar, então eu não consegui fazer entrega pra eles Agora eu vou, quando eu voltar a trabalhar no caso amanhã, eu já vou fazer essa entrega pra eles É, o pneu que não está aqui Bom, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte Neste quarto meu, ficavam essas caixas Ficavam não, ficam Só que tinha aquela do quarto, aquela do outro quarto, também ficava aqui Ficavam uma em cima da outra, eu guardava as comidas das galinhas Eu misturava aqui e dava pros pintinhos quando eles ficavam aqui Muita gente aí lembra, né? Eu não estou colocando mais pra criar por causa do meu novo emprego Estou tendo muito trabalho Mas eu acho que em breve eu vou voltar a fazer essas chocadeiras funcionarem Bom, enfim Essas caixas aqui estavam paradas Eu poderia usar essa Mas essa aqui é uma caixa meio pequena Então eu falei, não, não vai adiantar nada pros camundongos Por quê? Porque vocês viram, né, no vídeo anterior que eu estou com muito camundongo E eles estão crescendo Enquanto eles são filhotes até dá pra ficar junto ali Mas com o decorrer do tempo eles vão crescendo e não dá mais Essa caixa aqui foi a caixa que eu usei pra fazer a... Estava aqui gravando, de repente senti um negócio no meu pé Estava aqui gravando, de repente senti um negócio no meu pé Um bicho, um monstro da cama Um monstro que eu vivo embaixo da cama Olha o monstro Eita, vai embora É, Bia A inalação A inalação Lembra que eu fiz a inalação na Kira? Porque ela estava doentinha e tal Enfim Aí o que aconteceu Por que eu estou gravando no escuro, né? Eu esqueço que tem luz aqui Tchanam É... Essa caixa de baixo Ela estava muito nova E aquela lá estava meio trincada Porque uma vez eu cheguei aqui e coloquei essa caixa verde em cima E essa caixa verde está com um pouquinho de ração de galinha Que é aquele... Aquela farinha de... De ostra lá É... Porque eu não coloco tudo no... Naquele pote azul delas Olha a nova ali Sua nova casa, Pink? Gatos Será que eu consigo Não vai dar certo Colocar um... Não Deixar uma assim Não é assim pra ela Tentar fazer uma casinha pra ela brincar Pra ver se ela gosta ainda de caixas Ah, que gato que não gosta de caixa, né? Ai, ai É... Bom, enfim Aí ela estava com uma rachadura enorme na tampa E aí o que eu fiz É aqui, ó Nessa parte Deixa eu até tirar aqui Colocar aqui na cama Fica mais fácil de visualizar Tá vendo até aqui que saiu torto? Aqui tinha um rachado enorme Então eu cortei aqui Tentei fazer uma linha reta E aí aqui Eu contornei o rachado Pra ficar o mais reto possível Só que eu tentei não cortar muito dessa borda aqui Porque aqui é... Onde é a área mais de reforço Da... Da... Esses vincos São a área de reforço aqui da tampa Então eu não poderia tirar tudo E aí eu fiz mais um corte Aqui sim Não tinha... Quebrado nenhum E aí eu fiz um corte mais bonitinho Mas enfim Coloquei essas duas telas Pra ventilação Essa tampa estava quebrada Agora ela ficou mega forte Mega resistente Porque eu coloquei bastante cola Aqui na... Na voltinha Eu fiz a voltinha perfeita aqui Ó, com a telinha Então ficou bem reforçado Eu acabei aproveitando a caixa Em vez de comprar outra Tá, 67 reais uma dessa Ó, agora tem esse espaço aí pra eles Eu peguei esse... Eu tinha esse potinho aqui De suplemento De quando eu ia na academia Anos atrás Fiz essa... Esse buraquinho Vai servir de casinha pra eles Coloquei ali Dois bebedouros Já pelo lado de fora Fiz um cortinho aqui em cima Onde passa o ferrinho Tá vendo? Um buraquinho lá embaixo Ó Pra quem não lembra Esse daqui era o terrário da... Da Melissa Ó Da Corne O primeiro terrário da Corne E... E eu não usava mais, né? Aí eu aproveitei Aí eu fiz uns cortes Aqui em cima também Pro vento entrar Não quis fazer muito corte Lá embaixo Apesar que já tem Esses furinhos aqui Porque... Eu pensei que os camundongos Eles pudessem roer E já aconteceu De eles roerem no plástico E eu ter que fazer reforço Depois E tudo mais Mas enfim Aí lá no fundo Eu tenho uns potinhos de comida Eu vou pôr uns potinhos de comida aqui Vou passar alguns camundongos aqui Aí vai ficar mais tranquilo pra eles, né? Vai ter três caixas Três grandes E... Vai ficar um espaço melhor pra eles E eu ainda vou pôr um... Uma rodinha Aqui pra eles Aquelas... Igual da caixa maior lá Que eles conseguem Se exercitar melhor Em vez daquelas pequenininhas De plástico Show de bola A hora que eu for lá fora Eu volto filmar isso aqui pra vocês Tô colocando os camundongos E aí dia de semana Como hoje é feriado não dá Dia de semana eu vou comprar A... A rodinha E aí eu volto Pra terminar o vídeo pra vocês E aí tudo pronto Vamos andar a mim Piquei Ai 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 Essas caixas aí não Fertemosa Fertemosa O que você tá vendo, hein? Até já, gente E aqui tamo nós Peguei o potinho da Melissa Vamos ficar pra eles Eu separei aqui, gente Ó, coloquei uma quantidade considerável aqui de camundongo Como vocês podem reparar Eu coloquei Bem dizer Todas as cores claras aqui Coloquei alguns marrons Coloquei alguns pretinhos Mas os cinzas Mas os cinzas Bem dizer Estão todos aqui Os amarelinhos Estão todos aqui Olha Esse aqui é pular alto, hein? Vamos colocar aqui o potinho de comida pra eles Dá licença aí, criança Deixa eu colocar aqui nesse cantinho Pronto Aí depois eu vou colocar Ainda Uma rodinha aqui pra eles, né? Então ficou esses aqui Vamos fechar pra eles não saírem Os bonequinhos já foram lá comer Olha lá Bonitinho Escolhi os Mescladinhos também pra ficar aqui Acho que vai Capaz de sair alguns filhotes Bonitos Diferentes Olha que bonitinho Comendo amendoim Hum Meu irmãozinho Vou pegar dele Tem um monte lá, gente Não briguem Deixa eu ver se eu acho Aqui um amendoimzinho Ah, o irmão dele roubou O dele Vou pegar outro amendoimzinho Pra ele aqui Toma Toma amendoimzinho Que bobo Toma aqui Pito Corre o amendoimzinho Pito Pito A briga A briga Largou Olha os dentinhos E esse aqui Tá comendo quem Tá tentando comer uma aveia Não consegue Será que eu consigo abrir pra ele Deixa eu dar pra ele Vamos ver se ele pega Não, a aveia Tá indo pro fundo Não, a aveia Ah Ela foi cada vez mais pro fundo Bom, acho que ele tá comendo alguma coisa ali Espero que ele consiga comer igual os irmãos Um pito Um pito aqui também Não sei se descanse com ele Tô um pito aqui Ah, acho 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 que ele não vai comer Bom Vamos largar aqui Um pouco ainda precisa aqui também Vai, já tá suja já Cachou uma semana Mas também tava lotado Tadinhos Pronto, já foram lá comer Aqui ficou mais escuro, tá vendo Mesmo assim tem bastante ainda Vamos embora Epa, olha um aqui perdido Olha 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 Vou passar ele lá pra outra caixa Pronto Tive que deixar o celular ali em cima Porque senão não ia conseguir fazer Com a mão só Tem comida aí E boa Só fechar E guardar E eu tive que tirar a tábua ali de cima Porque senão não dá pra encaixar essa caixa Deixa eu guardar eles Aí Eles vão ficar ali Os outros lá na deles mesmo Tome bola Vai dar uma aliviada pra eles, né Que bonitinho ver eles correndo Ai, ai Agora deixa eu terminar de cuidar dos bichos aqui Que eu tenho ainda mais coisa pra fazer hoje Agora eu vou cuidar desses aqui Acabou a aguinha Acabou não Não tem o restinho ali Mas vamos trocar por água fresca Comidinha E boa E Quando eu comprar rodinha Eu venho mostrar pra vocês também Pra terminar esse vídeo Fui Que menino lindo Aí gente Tava aqui, ó A faca ainda tá fervendo Deixa eu ver É, não queima mais a folha Mas ela tá fervendo Não posso encostar nela Meu maçalete tá aqui Os ratinhos tão aqui comendo Comprei pra eles uma Rodinha aí, ó Paguei R$9,90 dessa rodinha Pelo menos ela é grandinha Dá pra eles andar aí de boa Eu queria comprar de ferro Igual aquela outra caixa lá Que eu tenho Camudongo Só que tava R$72,00, gente R$72,00 Aí não dá, né? Aí não dá Então vai ficar com essa mesmo Se eles roirem a cabana Eu vou lá e compro outra Aí boa Porque Não dá não R$72,00 Não dá não Belezeira? Só terminando Aquele vídeo que faltou então Olha, hoje a Akira tá aqui Akira Fofô Oh, Fofô Fora comigo Fofô Fora comigo Fora comigo Fora comigo Agora É piratão, né? Já tá bom, gente As manchinhas dele de pele Já sumiu tudo Esse shampoo é muito bom Esse shampoo é muito bom Bom, gente Deixa eu Já são Deixa eu ver Seis e seis Preciso terminar de limpar tudo aqui ainda Colocar comida pra eles E Tem bastante coisa pra fazer Tchau Até o próximo vídeo Beijo